Nossa vida muda todos os dias. Surgem novas necessidades, desejos, desafios. E o jeito de fazer as coisas mais simples também se transforma. Para estar junto com os nossos clientes o tempo todo, a Tupperware está sempre se reinventando. Testando novos materiais e criando produtos inovadores que combinam com cada situação do dia a dia e ajudam a tornar a rotina dentro de casa mais prática e agradável. É tempo de ressignificar velhos hábitos e buscar novas maneiras de fazer o de sempre. Por isso, além das linhas para preparar, armazenar e servir e das soluções para freezer, geladeira e micro-ondas, agora a Tupperware vai lançar produtos para o único lugar da cozinha em que ainda não estava presente. O fogão. Apresentamos aos nossos clientes a linha de panelas Universal Tupperware. Uma nova categoria de produtos com a qualidade que você já confia. As panelas da linha Universal chegaram para facilitar os momentos na cozinha e tornar esse tempo mais prazeroso. São produtos essenciais para quem está passando mais tempo em casa e se preocupa em oferecer uma alimentação saudável e de qualidade para sua família. A linha é composta por uma panela com tampa e capacidade para 4 litros e uma frigideira com acabamento antiaderente desenvolvidas para ajudar no preparo dos mais variados pratos, desde as receitas mais simples até as mais elaboradas. Tanto a panela quanto a frigideira são fabricadas em aço inox com cabos e alças em baquelite, que não absorvem calor e garantem muito mais conforto na hora de cozinhar. A nova linha de panelas Universal Tupperware.